Oi, pessoal! No vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre compulsão alimentar. O que é? Como que a gente faz diagnóstico? Tem tratamento? Bom, para quem está chegando agora, meu nome é Fernanda Gomes de Mello, eu sou médica endocrinologista e nesse canal a gente fala um pouco sobre endocrinologia e medicina do estilo de vida. Eu já falei em outros vídeos sobre o comer emocional, sobre aquela situação em que você, por estresse, por tédio ou tristeza ou qualquer questão emocional que te leva a comer. Mas existe uma situação diferente, um pouquinho diferente, que é a compulsão alimentar. E muita gente tem dificuldade de entender ou às vezes chama de compulsão uma situação que não é exatamente essa. Não sei se já aconteceu com você e se aconteceu, você mesmo pode se autodiagnosticar. Uma situação em que você, mesmo sem fome, geralmente, aliás, sem fome nenhuma, por algum motivo qualquer, teve um impulso e começou a comer grande quantidade, uma quantidade maior de alimento, de comida, doce, salgado, sei lá, rapidamente, sem sentir o gosto, sem sentir prazer, sem mesmo se sentir satisfeito e só parou quando estava muito empanturrado ou quando a comida acabou, misturando doce e salgado, uma sensação de perda de controle. Depois, se sentiu triste, fracassado, culpado, envergonhado. Isso é um episódio característico de compulsão alimentar. A compulsão, ela não é aquela situação em que você saiu com os amigos e comeu um pedaço de pizza a mais e se sentiu mais cheio do que o normal, achou que deveria ter parado um pedaço antes. Não é a situação de você comer um pedaço de doce quando não estava com fome, só porque a sobremesa era gostosa. Não. Ela está associada a impulso, a perda de controle e a essa sensação que vem depois de vergonha, de culpa. A definição, os critérios médicos, psiquiátricos, ela é um pouco difícil porque tem alguns critérios que são meio subjetivos. Comer uma quantidade maior do que a média das pessoas comeria é muito vago. O que é normal para um pode não ser exatamente o normal para o outro. Mas quando a pessoa com um episódio compulsivo chega contando para a gente, fica muito fácil da gente perceber. E quando a gente pergunta e dá algumas dicas de características de um episódio compulsivo, geralmente quem tem consegue diferenciar o episódio compulsivo, do comer emocional, do beliscar e até mesmo daquela situação em que eu estava com muita fome e por conta disso eu comi muito e só parei de comer quando eu estava muito empanturrado. Por que que é importante a gente fazer esse diagnóstico? A gente sabe que na população geral, mais ou menos 1,5% das pessoas tem compulsão alimentar. E algumas pessoas tem esporadicamente, por algum motivo, sei lá qual, emocional, situacional. Mas quanto mais alterado é o comer, quanto mais patológica é a maneira da pessoa lidar com a comida, maior é a chance dela ter aquilo que a gente chama de transtorno do comer compulsivo. Quer dizer, ter episódios de compulsão mais frequentes. Nos obesos, tem alguns estudos que cerca de 20% até 30% tem comer compulsivo. E quanto maior o excesso de peso, maior é a prevalência, quer dizer, mais aparece essa situação de episódios frequentes de comer compulsivo. E a gente sabe que isso está associado a lidar com a comida de uma maneira longe do normal, patológica, aquela coisa de uma situação de amor e ódio com a comida, não saber lidar com quantidades, um descontentamento com o peso, com a imagem corporal. Muitas vezes está associado com sintomas de ansiedade, de depressão. E quando a gente não faz o diagnóstico e não aborda isso, a gente não consegue fazer um tratamento adequado para o excesso de peso. O comer compulsivo pode estar muito associado também a transtorno alimentar. Esse ciclo de restrição e compulsão, com frequência, pode levar a quadros de bulimia, outros quadros de transtorno alimentar da mesma família. É importante saber que tem tratamento, primeiro de tudo. O tratamento não é mágica. Então, não é a dieta da moda que vai resolver. E, com frequência, você vai precisar de ajuda, ajuda profissional para resolver. Então, é importante procurar um endocrinologista que tenha uma visão, um olhar para essa questão da sua relação com a comida. E, muitas vezes, pode ser necessário associar com psicoterapia. Existem terapias comportamentais que lidam mais especificamente com essas questões de comer transtornado, comer patológico. Nutrição, uma nutricionista, principalmente as nutricionistas comportamentais, tem muita experiência, tem muita capacitação para lidar com o problema. E, algumas medicações, a gente sabe que podem ser associadas para que o tratamento tenha sucesso. Mesmo que a pessoa não tenha um grande excesso de peso, mesmo com o peso normal, ou próximo do normal, é muito importante fazer o diagnóstico do comer compulsivo e fazer essa abordagem. O tratamento vai fazer muito bem para a saúde física, saúde mental, para a maneira como a pessoa lida com a alimentação, com as situações sociais e para a sua autoestima. Procure um endocrinologista que tenha essa abordagem, saiba lidar com a sua relação com a alimentação. E, se você tem uma suspeita de que você tenha compulsão, uma nutricionista comportamental tem como te ajudar melhor nesse tratamento. Bom, gente, se esse assunto foi interessante para você, deixa aí seus comentários. Ficou com alguma dúvida? Quer que eu volte a falar de mais alguma coisa nesse sentido? É só deixar aí nos comentários. Deixa seu joinha, se inscreve no canal. Eu costumo deixar um vídeo novo por semana aqui no canal. Até a próxima! E até a próxima!